Edilson, serenidade na espiritualização, e se é para viver tudo o que interessa, vivamos tudo o que interessa, porque tem que ser aprofundado, tem que ser apurado, e tem que ser prolongado com a alma sábia da sabedoria. O caixão da lua dos livros é um chicote, você não acha, não tem que achar nada, realmente as coisas são o que são, assim é. O livro do chicote da lua, do sol, do meia lua, meio sol, é uma cruz para as ignorâncias, fazer o que eu sinto muito, prolongue a vida com tudo aquilo que importa e interessa, apenas e apenas, e vá. Com muito amor, Edilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.